E aí galera, tudo beleza? Estou aqui com o meu Moto Z, porque estou aqui com 5 truques para passar para vocês que utilizam aparelhos da linha Moto e que provavelmente não conhecem esses truques. Esses truques serão úteis para aquelas pessoas que são iniciantes. Então se você já sabe desse truque, fique quieto na sua e não reclame nos comentários dizendo que já sabe desses truques, que todo mundo sabe desses truques, que até sua avó consegue fazer esses truques. Então fique na sua e deixe a gente trabalhar. Pelo amor de Deus. Ah, antes de mais nada, antes de eu mostrar os 5 truques, dá aquele like aqui para fortalecer o canal e me ajudar. Então o primeiro truque, eu sei que provavelmente muitas pessoas ainda não sabem desse truque, que é como ativar o gerenciador nativo, o gerenciador de arquivos da linha Moto. E para ativar ele, você vai na loja de aplicativos, então escreve aqui em arquivos Moto, vai aparecer ele na primeira opção, você clica e vai aparecer a opção de ativar ao invés de instalar. Ativou, pronto, feito, o gerenciador já está ativo e você pode gerenciar todos os seus arquivos, músicas, fotos, aplicativos, documentos e tudo mais. Outro truque interessante é como ativar a galeria de fotos desses aparelhos da linha Moto. Na verdade, ele não vem com a galeria ativada, só com o Google Fotos, que é aquele aplicativo que suas fotos capturadas vão para esse aplicativo, que automaticamente também vai para a nuvem. Mas muitas pessoas ainda tem um probleminha na utilização desse Google Fotos. Então, vou ensinar aqui como ativar a galeria. Na verdade, você tem como ativar a galeria antiga dos aparelhos antigos da linha Moto. Então, o link de download está aí na descrição do vídeo. Na verdade, você vai precisar instalar um APK, mas essa é, na verdade, a galeria nativa dos aparelhos da linha Moto G. Então, vamos lá. Eu tenho aqui no meu gerenciador de arquivos que você acabou de instalar. Bom, tenho aqui aplicativos. Antes de instalar qualquer APK, você tem que vir aqui em configurações, segurança e aqui na opção, deixa eu ver. Fontes desconhecidas, você tem que ativar esta opção para poder instalar qualquer APK. Tem um arquivo APK que eu acabei de transferir para o aparelho. Basta clicar em instalar, ele vai instalar a galeria. Finalizou a instalação, basta abrir o aplicativo e instalar a sua galeria separando tudo. Fotos da câmera, foto do Instagram, foto do WhatsApp. Cada aplicativo que você utilizar fotos vai abrir uma nova pasta aqui, que é isso que faz que a gente possa organizar da melhor forma as nossas fotos na galeria. E o Google Fotos não faz isso. Outro recurso, outro truque interessante que eu sei que muitas pessoas ainda não sabem é como organizar esses atalhos aqui que ficam na central de ações. Bom, para fazer isso, você tem que fazer uma tretazinha. Não sei por que a Google dificultou essa funcionalidade tão simples, né? Pois bem, para organizar esses atalhos, você tem que clicar nesse botão aqui, pressione e segura por um tempo, solta, e aí vai ativar o sintonizador System Y. Feito isso, você já vai poder aqui organizar os seus atalhos nessa opção aqui. Na primeira opção, configurações rápidas. E aqui você vai ter a possibilidade de mover todos os atalhos e organizar da sua forma. Outro recurso interessante também é como utilizar o modo uma mão. Então, para ativar essa funcionalidade, você tem que ver aqui no aplicativo Moto, né? Ações. E tem aqui a opção deslize para reduzir a tela. Você vai ativar essa opção e pronto, você vai poder fazer isso aqui, ó. E a tela vai diminuir, ó. Entendeu? O último truque, provavelmente, uma porrada de gente já sabe. Mas aqueles iniciantes, como já falei no início do vídeo, provavelmente ainda não sabem. Esse sensor de impressos digitais, muitos devem até achar que é algum probleminha. Mas ele funciona tanto para desbloquear a tela, quanto para bloquear. Então, se você tiver algum problema na tecla de bloqueio e desliga, ainda você tem essa outra opção, que é a de bloquear e desbloquear a tela. O que facilita muito. Então, galera, esses foram os cinco truques que eu queria revelar aqui para vocês. Eu sei que muita gente já sabe, mas muitos ainda não sabem, especialmente aqueles que estão iniciando. Porque, como todo mundo sabe, existe uma vasta opção de aparelhos Android. Então, provavelmente, você só utilizou aparelhos da Asus. Ou então, utilizou aparelhos da Samsung. E aí, passou a utilizar um aparelho desse da linha Moto, que leva um Android mais puro. Não tem tantas funcionalidades, mas através de algumas funções que a Motorola modifica no sistema, o aparelho passa a ter essas funcionalidades únicas. Então, é isso. Quem gostou do vídeo, dá um like, favorita e até a próxima.